Um dos principais itens de uso na pandemia é a máscara. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília criou um modelo que, além de proteger do contágio, é capaz de inativar o vírus. A máscara tem sido uma arma importante contra a disseminação do coronavírus. Agora, imagine se esse item de proteção fosse capaz de, além de barrar, inativar o vírus. Pois é, essa máscara existe, é chamada de Vesta e faz parte do projeto ÉGID da Universidade de Brasília. Foi desenvolvida utilizando matérias-primas exclusivamente nacional e tem como principal diferencial a inclusão de um nanofiltro de quitosana. A quitosana utilizada na Vesta vem da casca de crustáceos vindos da agricultura familiar exercida no Nordeste Brasileiro. A quitosana é produzida pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E, segundo pesquisadores, tem a capacidade de inativar vários tipos de vírus, entre eles o que transmite a covid-19. Além da película com essa substância, a Vesta também conta com três camadas de tecido. Esse nanomaterial, quando em contato com o vírus, seja o vírus que está sendo expelido, caso a pessoa esteja contaminada, ou o vírus que está tentando entrar nas vias aéreas, caso o vírus esteja ao redor dela, num ambiente contaminado, ao entrar em contato com a máscara, esse vírus sofre uma interação com essa nanopartícula de quitosana e é inativado. A máscara já está na fase final de testes no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Nesse momento nós temos que nos amparar na ciência e junto aquilo que ela nos propicia, pode nos dar de segurança para desempenharmos a nossa função como profissionais de saúde.